Item de número 7, processo número 48500-002713 de 2015, interligação plena da Companhia de Eletricidade do Amapá, CEA, ao Sistema Interligado Nacional. Relator, diretor Tiago Corrêa. A portaria do Ministério de Minas e Energia, número 258, de 2 de agosto de 2013, estabeleceu que a interligação dos sistemas isolados ao SIM está condicionada a efetiva operação comercial das instalações de transmissão necessárias à interligação plena dos sistemas, inclusive as instalações no âmbito da distribuição com atendimento de condições técnicas equivalentes às do Sistema Interligado Nacional. Conforme a regulação da ANEL, adicionalmente determina que até que se inicie a operação comercial das diferentes instalações, o sistema em processo de interligação permanecerá sob as regras dos sistemas isolados. Com base na carta ONS 1043, a CEA tem ultimado as obras necessárias para a interligação do Sistema Amapá ao SIM. Compete, portanto, a ANEL define a data e as obras necessárias para que ocorra a plena interligação do Amapá ao Sistema Interligado Nacional. E por meio do Memorando nº 186 de 2015, de 2 de junho de 2015, a Superintendência de Gestão Tarifária solicitou a instrução do processo para a emissão de despacho atestando a efetiva interligação da Amapá. A SGT informou que esta data é um marco importante para o início da aplicação das bandeiras tarifárias, conforme o submódulo 6.8 dos procedimentos de regulação tarifária, o PRORETE. O assunto foi analisado conjuntamente pela Superintendência de Regulação Econômica e Sousa de Mercado, pela Superintendência de Regulação do Serviço de Geração e pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade, por meio da nota técnica nº 71. É o relatório. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. No processo de interligação do Sistema de Manaus, que foi o processo 48.500.068.85, a NEO abriu uma audiência pública no período de 4 de setembro a 4 de outubro de 2013, visando o aprimoramento das regras de transição do sistema isolado de Manaus para o SIM, aplicáveis aos contratos comerciais e às rotinas de operação dos agentes impactados, no modus do que foi estabelecido pela Portaria 258. Como resultado da audiência pública, foi publicada a Resolução Normativa 586, de novembro de 2013, que estabeleceu os critérios para considerar o sistema de Manaus integrado ao SIM e definiu as diretrizes para operação naquele sistema e para a contabilização da energia transacionada. No processo ora, em análise, para estabelecer a data da efetiva interligação do sistema do Amapá, não é mandatória a publicação de uma resolução autorizativa da NEO, uma vez que as obras de interligação das cargas remanescentes do sistema Amapá já estão concluídas, não sendo necessário o estabelecimento de regras de transição. No entanto, deve ser publicado um despacho atestando a conclusão das obras e definindo a data da efetiva interligação do sistema Amapá o SIM. As obras indispensáveis para que o sistema seja considerado interligado foram definidas na nota técnica apresentada pela SRG, SRM e SFE, em consonância com as informações encaminhadas pelo Operador Nacional do Sistema ONS. Outra questão que permeia o assunto é a cobrança dos adicionais de bandeira tarifária, para aquela distribuidora, conforme estabelecido no submódulo 6.8 dos procedimentos de rede. As bandeiras tarifárias entraram em vigor a partir do ano de 2015, sendo aplicadas a todos os agentes de distribuição de energia elétrica do Sistema Interligado Nacional. Deste modo, a definição da data de interligação por meio de despacho, a ser emitido pela diretoria, propiciará que a Superintendência de Gestão Tarifária tome as providências necessárias para estabelecer a cobrança dos adicionais de bandeira para a CEA, a partir da data da interligação. Por meio do ofício 288, de 2015, o ONS foi questionado quanto ao cronograma de interligação das instalações e as instalações e distribuições que ainda serão conectadas. Em resposta, o ONS emitiu a carta 1043, descrevendo as etapas de integração, assim, das instalações da distribuidora. Segundo o ONS, conforme tratada em maiores detalhes a nota técnica elaborada pelas superintendências, a subestação de Santa Rita, da CEA, passou a ser atendida pelo SIN no dia 1º de março de 2015. E em 18 de maio de 2015, a subestação laranjal do Jari, também da CEA, passou a ser atendida radialmente pelo SIN. Segundo o ONS, a energiação de uma linha de transmissão 69KV Macapá, ligando o circuito 1 da Santa Rita, está prevista para ocorrer no mês de agosto, o que possibilitará a interligação do sistema elétrico do estado, do Amapau SIM, com sua configuração completa, em conjunto com a HE Coracin Nunes e com a UTE Santana, de propriedade da Eletronorte. Todavia, segundo o entendimento das áreas técnicas da ANEL, conforme exposto na nota técnica 71, essa última obra mencionada, a SLT 69KV, para serem concluídas em agosto, destina-se à melhoria da confiabilidade do sistema elétrico, eliminando o suprimento radial da subestação Santa Rita. Dessa forma, a conclusão dessa etapa de obra não é condição necessária para a plena interligação do sistema. Posto isto, as obras necessárias para considerar o sistema Amapau interligado foram concluídas em 18 de maio de 2015. Nessa data, houve o atendimento das cargas remanescentes do sistema pelo SIN e a subestação laranjal do Jari. Cumpre ressaltar que, embora interligada ao sistema, ainda demandará a manutenção de todo o parque térmico existente. Essa é a conclusão da nota técnica do ANS 79. Necessidade de permanência das técnicas alugadas em Macapá. Acabou de discutir a necessidade de térmicas, mas aí é uma questão de segurança, não é uma questão de armazenamento, é qualidade do serviço. Segundo este documento, adoçando os mesmos critérios utilizados no atendimento a Manaus, ou seja, suportar a contingência dupla na interligação com a atuação do ERAC, a geração térmica necessária seria da ordem de 70 MW na UTS Santana em 2015. E a título de informação, o montante de geração térmica necessária para suportar a perda dupla do 230 MW sem corte de carga seria da ordem de 200 MW. Sobre a questão relativa à comercialização da energia apresentada, apresentamos as seguintes considerações. A CEA é um agente da CCA desde dezembro de 2014, porém sem registro de contrato e carga no sistema de contabilização, para o referido mês. Quanto aos contratos de compra de energia elétrica, CCAR, e os contratos de freirão de ajuste, que foram registrados pela CEA, que totalizam 68.000 MWh em janeiro de 2015, 60.000 em fevereiro, 67 em março e 66 em abril. E quanto à carga registrada da CEA, tem-se que é o valor de 30 em março e 44 em abril. Em volumes médios do mês de abril, os contratos de carga da CEA são de 92,59 MW e 61,30 MW, respectivamente. Com esses valores verificados de carga e contrato, desde janeiro, percebe-se a existência de sobra no mercado de curto prazo, gerando uma receita para a distribuidora para os meses de janeiro a maio, estimada em R$ 73 milhões. Para permitir o cálculo, deverá ser aberto um processo específico para análise do resultado financeiro das despesas e receitas da CEA, com a compra e venda de energia elétrica no ACR até a plena interligação do sistema MAPAL-SIM, que é constatada por meio do despacho da ANEL. Além dos contratos registrados no SCL, a CEA possui contrato bilateral com o Eletronorte, com volume de 151 MW médios. Para fins tarifários, a superintendência de gestão tarifária também constela os contatos da AGRECO de aproximadamente 22 MW médios e da SOE a energia de 6 MW médios. Atualmente, conforme a informação da CCE, por meio da carta 3447, com a modelagem atual, na hipótese de inversão de fluxo, ou seja, caso o sistema MAPAL venha a se tornar exportador de energia para o SIM, o montante de energia exportada é contabilizado e liquidado no mercado de curto prazo em favor da CEA, que deverá repassar o montante financeiro para a Eletrobras na condição de gestora da conta de consumo de combustível para reduzir o custo total dos sistemas isolados. Esse procedimento é o mesmo que foi adotado para o caso da interligação de Manaus. Por último, a figura se pertinente para fim dos efeitos comerciais, o âmbito da CCE, e adequada por ação do mecanismo da CCC, que o sistema MAPAL seja considerado como plenamente interligado a partir do primeiro dia do mês subsequente à decisão da diretoria do Anel sobre a interligação. Tal medida se faz necessária para se evitar recontabilizações no âmbito da CCE e reprocessamentos de CCC pelo fundo gestor, caso da interligação fosse reconhecida para efeitos retroativos. Ainda refaturamento de tarifa para a inclusão de bandeira. Ainda seria outro problema. Nesse contexto, a CEA não teria como efetuar o registro dos contratos para a cobertura de sua carga em períodos já transcorridos, o que resultaria em exposição involuntária no mercado de curto prazo. Adicionalmente, permite-se à distribuidora realizar as adequações do seu sistema para faturamento das bandeiras. Então, assim, efetivamente, está interligado desde maio, do ponto de vista físico. Agora, do ponto de vista comercial, isso não produziu efeitos, porque dependia de um reconhecimento. Agora, por uma questão de segurança jurídica, para não evitar exposição involuntária, recontabilização, devolução de recursos, refaturamento, então é interessante que seja a partir de 1º de agosto, daqui a... começa no sábado, né? Por que isso não foi feito antes? Porque a indicação do processo era de que aquele circuito 69KV era a obra final e que seria encaminhada em agosto. O fato é que, após a análise técnica, chega a uma conclusão de que ela é só por qualidade. Então, a gente pode declarar a interligação antes dessa obra ficar pronta. Então, diante do exposto e considerando que consta no processo 48500002713, de 2015, dígito 98, voto por emitir despacho, conforme o minuto em anexo, atestando a plena interligação do sistema Amapá nos termos da portaria do Ministério de Minas e Energia 258, a partir de 1º de agosto de 2015. Determinar a Companhia de Eletricidade do Amapá que providencie, junto à Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, a modelagem das usinas com geração embutida, localizadas em sua área de concessão, para compor a carga calculada da distribuidora a partir da interligação e o registro dos respectivos contratos bilaterais que não estão registrados. Determinar a SGT, que utiliza a energia contabilizada e liquidada em favor da CEA na condição de exportadora ao sistema Amapá para o SIM, para reduzir as despesas da CCC, quanto à CDE, e determinar a Superintendência de Regulação Econômica e Estudos de Mercados, em conjunto com a SGT, a abertura de processo específico com o objetivo de analisar o resultado financeiro das despesas e receitas da CEA, com a compra e venda de energia elétrica no ACR, até a interligação do sistema ao SIM. Eu voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a editora decidiu por emitir despacho atestando a plena intelegação do sistema Amapá, nos termos da portaria do Ministério de Minas e Energia 258-2013, ao Sistema Interligado Nacional, a partir de 1º de agosto de 2015. Determinar a CEA, que providencie junto à CCE, a modelagem das usinas com geração embutida localizadas em sua área de concessão, para compor a carga calculada da distribuidora, a partir da interligação e registro dos respectivos contratos bilaterais. Também determinar a SGT e a, que utiliza a energia contabilizada e liquidada em favor da CEA, na condição de exportação do sistema Amapá para o Sistema Interligado Nacional, para reduzir as despesas com CCC no âmbito da CDE. Determinar na SRM e SGT a abertura de processo específico, com o objetivo de analisar o resultado financeiro das despesas e receitas da CEA, com a compra e venda de energia elétrica no ambiente de contratação regulada, até a plena interligação do sistema Amapá ao SIM. Próximo vídeo.